Eu vou pra nós Doidora de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e pro Will Tudo que eu queria desde mortem E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Bota, bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira e joga na boca, vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata minha xota Tira e volta na boca, vai filha da puta soca Soca, 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 soca Soca, 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 so Joda, joda, joda! E estão jogando a rabo! Joda, 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 joda... Estão jogando a rabo! Chode, burra nali! Estão jogando a rabo! E não, sou fácil de desistir O bom malandro sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Fica de quatro que toma, boca de moleque e lança Bota, trota, tudo lá dentro, maltrata minha chota Tira, joga na boca, vai filhar da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata minha chota Tira a boca na boca, vai filmar da puta Soca, 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 soca Vai filmar da puta, soca O KG lança essa, ela não resiste, joga ST solta essa, ela não resiste, joga Joda, joga, 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 joga Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo Estão jogando o rabo